Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui pra vocês galera Dessa vez pra trazer alguma gameplay do mapa novo da DLC Isso só está sendo possível graças ao nosso querido inscrito Jader que me passou a DLC Pra mim poder estar trazendo diretamente aqui do Black Ops 3 os novos conteúdos para vocês Vou mostrar todos os 4 mapas, beleza? Então vamos embora galera, só lembrando que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal Não se esqueça de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se Pois assim você vai estar ajudando demais no crescimento do canal E também ficará por dentro de todo o conteúdo de Black Ops 3 que eu estou trazendo aqui pra vocês Gameplay, dicas de classe, tutoriais de camuflagem, live stream, supply drop, opening E vídeos dos demais CODs também, beleza? Vamos ver as classes que a gente tem aqui Classe de KN, beleza? A gente tem uma de CUDA aqui Talvez enxoga de CUDA, cara Vamos ver galera E também temos aqui a Vesper, beleza? Então vamos lá galera Vou dar aquele cortezinho Vou procurar uma partida aqui Ainda não sei o mapa que vai cair Quando achar o mapa de DLC Eu volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada E no primeiro mapa que eu vou estar trazendo aqui para vocês Cara, é o mapa Skyjacked Gurizada, é galera O mapa aí remasterizado do BO2 A Highjacked E a partida está no começo Boa Está no começo Mas já entrei aqui em meio De andamento Eu nem sei o respawn nem nada Já matei o primeiro ali Ai, tem um cara nas minhas costas Caralho, moleque Tinha dois ali já Opa, que isso, velho Eu falo, mano Em partida, entrada e andamento Mesmo que esteja no começo Cara, o bagulho não é a mesma coisa Mas vamos embora Tem cara que é do lado aqui, mano A gente pega alguém aqui Uma pressa está maior, velho Sei lá qual é que é Horre, desgraça O cara vai vir aqui, eu acho, hein Sabia Ai, na hora que eu virei, mano Se eu tivesse na sensibilidade mais alta Eu acho que eu teria matado ele Eu quase consegui virar Vamos embora Tem ninguém aqui 5 barra 3 A gente está, mano Primeira vez jogando no mapa O bagulho aqui é loeco, rapaz Vamos com calma O cara vai vir aqui, ó Tem ninguém aqui Boa Vamos com calma Vamos ver se a gente pega alguém aqui O respawn virou O respawn eu acho que não está funcionando igual, mano Está um pouco diferente o respawn aqui Mas enfim A gente tem que testar para ver, né Ah, mano Que mentira Que eu morri para esse cara, mano Vamos ver É servidor dedicado Se não fosse Eu já ia reclamar, mas Se é servidor dedicado Minha conexão normalmente fica boa Mas eu não era para me ter morrido Para aquele cara, não, velho E também não era para me ter matado esse É sério, era para eu ter morrido Salva, teammate A gente pega uns caras aqui Ai É, meu filho Se fudeu Se fudeu, meu parceiro Se fudeu, meu parceiro Tomar espectro nas costas agora, rapaz Segura meu espectro, velho Aqui é BO2 o cara era mito, né, mano No BO2 eu era mito demais, mano Aí jogar nesse mapa aqui Volta as lembranças dos bons tempos do BO2 Vambora Tomara que ele não detone o bagulho, mano Ó, o cara tá por baixo, galera Ele tá por baixo Ó, meu amiguinho matou ele Vamos com calma Ó o cara aqui Vaza Ó o cara lá Meu Deus, que mira ruim Agora faltou mira Agora faltou mira, mano Vamos lá Faz a festa aí, velho Faltou mira de novo Deixar meu amiguinho Matar ele ali Tem um cara nas costas Tem mais do que um nas costas Mata Caralho, velho Tava o time inteiro dele lá O cara vai vir aqui, eu acho, hein O cara tá aqui em cima Camperando Era meu amigo Vamos com calma O pau virou Vamos ver se a gente pega o vagabundinho aqui, ó Vamos lá, velho Vamos lá Peguei os otários aqui Aqui não dá pra varar, velho Caralho 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 O cara voltou no tempo ali Quase me fodi, mano Nossa senhora, mano Aqui tem que andar pela parede É Ali é difícil Legal Tá bom, galera Pra conhecer o mapa Tá bom, galera A gameplay já tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar a divulgação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário O que vocês acharam Desse mapa aqui, mano Eu gostei, velho Mas eu não aprendi a andar aqui Eu vou tentar de novo Tem um cara aqui Ó o cara lá Tá moscando lá, hein Puta merda, hein Pronto, meu parceiro Te matei Demorou, mas eu matei, velho Vambora Soltar o Species Aqui Ó o cara vagabundo Aqui Solta o Wave Pra galera Os caras tão parados Maluco Vamos lá Lighting Strike Velho os tempos, velho Mata o último Vai rápido Cai Aí Caralho Final Kill É nossa, galera Quanto é que a gente ficou 31 barra 7 Jogando pela primeira vez Aqui no Sky Jacked Mapa remasterizado lá Do Black Ops 2 Da High Jacked Espero que vocês tenham gostado Da gameplay Eu não joguei tão bem assim Porque a primeira vez Que eu tô jogando Apesar de ser o Black Ops 2 O mapa tá um pouco diferente Achei o feeling dele Um pouco diferente Mas é isso aí Pô, não fiquei em primeiro Caralho Então é isso, galera Fiquem ligados Que eu vou trazer os próximos mapas Também aí no canal Beleza, galera Então eu vou me despedindo por aqui Falou Até mais E Fui I'll take you on a ride If you can keep a secret